É verdade que há tempos eu não venho à Tua capela Que nem rezo, nem me lembro De levar-te lindas rosas ao altar É verdade que Teu nome já não digo há muito tempo Mas embora eu te esquecesse Necessito que Te lembres que eu existo Ave Maria, escuta-me Ave Maria, Ave Maria Tu sabes que eu a quero E é tudo o que eu tenho Ave Maria, escuta-me Ave Maria, Ave Maria Te peço que não termines nosso amor Ave Maria Ave Maria Te recordarás Quantas vezes que rezando de joelhos Meus amigos, meus amigos, me divertiam-se Ao olhar-me todos riam, todos riam Ave Maria, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Tu sabes que eu a quero Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Tua capela Ave Maria Tua Mega